Bom rapaziada, mais um vídeo né, abrindo a sua manhãzinha aí, tô gravando a noite nesse clima aqui, quase de Natal né, coloquei as luzinhas aí pra piscar. Primeiro, se gosta do canal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário também, ativar o sininho das notificações. Ontem, enquanto nós estávamos ao vivo, eu até vi no chat uma pessoa ou outra falando assim, o Carilli admitiu que assistiu o jogo do Palmeiras. Eu pensei que era zoeira, mas na verdade não era zoeira, o Carilli tirou toda a sua vaidade, falou inclusive na coletiva que observou o Palmeiras e o Flamengo na Libertadores e empregou a mesma tática no jogo de ontem, onde o Santos venceu o Flamengo, tá, por incríveis, por incríveis 1x0. E o Carilli inclusive falou na coletiva que não precisava 2, já estava bom 1x0, pra que ganhar de 2x0 né, inclusive ele falou isso mesmo, não estou de zoeira, se você assistiu a coletiva você vai ver. E a gente sabe que o Abel usou muito marcação de 5 né, então o Abel usou 5-4-1, usou 4-5-1 e é muito legal quando você vê um outro treinador não somente dando créditos ao Abel, mas principalmente dando créditos pra quem também analisa o futebol e percebe que o Palmeiras joga dessa forma a gente fala isso muito nas lives. Então a atitude do Carilli foi bem legal, tá, vou deixar aí pra vocês um trechinho da coletiva e se você quiser assiste ela completa depois, beleza? Então Carilli falando que se inspirou na final da Libertadores e no sistema de jogo utilizado por Abel Ferreira. Se liga aí. Caio né? Boa noite Caio. Vocês vão me conhecendo aos poucos e eu não tenho milindre nenhum e vaidade nenhuma pra falar o que eu penso e o que eu pensei pra esse jogo. Analisei muito a final da Libertadores. Foi muito parecido, claro que com características diferentes dos jogadores do Palmeiras mas o 5-4-1 que o Palmeiras fez muito bem na final da Libertadores, a gente analisou demais esse jogo e trouxe pros treinos. Tendo velocidade dos lados com o Marinho e Marcos Guilherme com um central avante de movimentação que é o Marcos Leonardo com dois volantes bem posicionados, Anoncelo e Camacho foi muito parecido, que é claro, com algumas diferenças por conta das características dos jogadores, né? Por isso, mas assim, o 5-4-1 funcionou muito bem sem bola e o 3-4-3 quando a gente procurou atacar Marquinhos dando profundidade mais aqui pela esquerda Marinho pela direita, com Braga chegando, com Madson passando e a gente com uma sustentação muito boa ali atrás sabendo da qualidade e a velocidade do ataque do Flamengo Bom galera, se chegou até aqui, não esquece deixa seu like, deixa aqui o seu comentário também lembrando que as lives a gente tá fazendo no canal não importa o que digam, se possível inscreva-se no canal lá também e ativa o sininho das notificações um avante palestra, até a próxima e 5-4-1, 4-5-1, pode não ser o jogo mais bonito do mundo mas são bons sistemas pra atuar contra times que tem posse de bola beleza? Abraços, tamo junto!